A Agência Humanitária da ONU apelou a Israel para pôr fim aos ataques sobre zonas civis em Gaza no momento em que pelo menos 47 edifícios da organização foram danificados pelos raids aéreos. As instalações da ONU no território acolhem nos últimos dias mais de 17 mil pessoas forçadas a abandonar as casas. Uma refugiada afirma, nós queremos pôr fim a este cerco, já não sabemos o que fazer, é a terceira vez em cinco anos que temos que procurar refúgio nesta escola. Outro refugiado mostra-se indignado, nós estamos aqui há dois dias, temos que viver numa escola com os nossos filhos, não temos outro sítio para onde ir, não temos nada para comer nem beber e temos que dormir no chão. Israel multiplica nos últimos dias o lançamento de panfletos em vários bairros residenciais para prevenir os habitantes dos ataques iminentes, acusando-o a mais de utilizar civis como escudos humanos.